Eu passei por alguns sentimentos nessas entrevistas, nessa conversa, não foi uma entrevista, foi uma conversa e com muitas descobertas. Eu passei primeiro com uma vergonha, um sentimento de vergonha, porque a gente faz parte de uma sociedade onde as pessoas têm muito preconceito, onde você vê que as pessoas sofrem muita discriminação, muita falta de respeito e você faz parte dessa sociedade. Então, não tem como você culpar uma pessoa. Se você culpa a sociedade, você faz parte dessa sociedade, você está se incluindo. Então, eu me vi mal quando eu ouvia as histórias e falavam sobre discriminação, racismo. Quando eu falava do racismo, caracolos, eu falava, meu Deus, que feio, que chato ouvir que as pessoas sofrem ainda hoje sobre uma coisa que é tão banal, é tão bobo. E aí eu me sentia mal por ser branca, por ser magra, me senti mal por me ver casada, ter filha, ser heterossexual e conversar com pessoas que sofreram tanta discriminação, tanta falta de respeito pela condição de ser uma mulher e gostar de outra mulher, por ser um homem e gostar de outro homem, por ser um homem e se vestir diferente dos outros homens. Então, eu não posso dizer que as pessoas são más. Eu faço parte dessa maldade toda. Então, eu me senti, eu tive vários sentimentos. Um deles foi vergonha, me senti impotente por não ter feito nada, não poder ter ajudado para que isso não acontecesse. Acho, me senti mal por tudo isso estar acontecendo só agora e que já precisava ter acontecido há tantos anos atrás. Estou me sentindo feliz ao mesmo tempo por a gente estar podendo fazer parte de um trabalho, de um projeto tão grandioso como esse, onde a gente vai poder ajudar algumas pessoas e, quem sabe, frear toda essa injustiça. Sei lá, uma série de coisas passaram pela minha cabeça, mas eu acho que o mais forte foi... Que feio! Vamos mudar essa coisa que está feia, sabe? Com certeza. Eu vi de uma forma diferente foi porque quando você deixa de ser filha para ser mãe, coisas que você aceitava, que você aceita ou que você aceitava sendo filha é uma coisa, agora quando você é mãe é outra. Tanto é que eu futucava, eu futuquei os meus convidados aqui e dizia e se fosse com tua irmã, com teu irmão? E se fosse com teu filho, com a tua filha? Então tem coisas que a gente aguenta, mas quando a gente vê alguém que a gente ama passando por aquilo, a gente fala não, não é isso que eu quero para mim, entendeu? É isso que eu não aceito. Eu aceito que façam isso comigo, mas não com ela. Então eu, por exemplo, eu não vi a Sasha passando por, obviamente, por nenhum pinguinho das coisas que as pessoas passaram. Mas o pouco que eu vi, eu já senti a vontade de sair em defesa dela. Imagina se eu fosse a mãe de uma dessas pessoas que sentou aqui, que sofreram bullying, que sofreram discriminação, que sofreram preconceito na pele, que foram desrespeitadas. Nossa, eu acho que eu ia... Eu não sei o que eu ia fazer, não, cara. Eu não sei. Eu acho que eu tenho que digerir isso tudo, porque passar para isso e ser mãe de uma das pessoas que sentou aqui, a dor ia ser bem mais forte. Então, existe uma grande diferença nisso, que foi até que a gente conversou na reunião que a gente teve antes da gente fazer isso, que é a coisa da comédia, né? Até que ponto um comediante pode falar, pode te agredir, pode fazer bullying, pode ser desrespeitoso com você e, em nome da comédia, isso é possível. Ou seja, eu já ouvi muitos comediantes falando mal de mim, da minha filha, muitos programas de comédia fazendo bullying ou sendo desrespeitosos comigo, com a minha filha, quando ela tinha pouca idade. E eu acho que, quando a gente vinha para falar sobre isso, eles vinham assim, ah, mas eu sou comediante, em cima da comédia a gente pode. Então, essas pessoas que se viam comediante, fazendo esses memes, fazendo essa coisa, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que não é legal, porque eu acho que falta as pessoas ficarem no lugar da gente, entendeu? Seria legal você estar ouvindo isso do seu filho, de você? Seria legal você fazer comédia, fazer os outros rirem em cima disso? Eu mesmo sigo muitas pessoas que fazem memes de mim porque eu acho legal. Eu sou uma pessoa pública. Eu estou botando a minha cara para as pessoas falarem bem ou mal. Também essas pessoas devem saber que eu também posso ter o direito de também retrucar, de responder se eu gosto ou não do que elas falaram, bem ou mal. Então, da mesma maneira que eu dou o direito para elas falarem, eu também tenho o direito de também falar se eu não gosto. Mas quando elas fazem esses memes, fazem essas comédias e você tem que ficar calada porque em nome da comédia tudo é possível, eu não concordo. Eu acho que existe uma linha aí de que crime é crime, discriminação é discriminação, preconceito é preconceito, bullying é bullying. Não importa se você é comediante ou não é comediante. Se você vai fazer meme ou não, se você quer fazer alguém rir ou não, vai fazer rir com outra coisa, entendeu? Acho que a tua, o teu, é como se fosse assim, até esse pedaço aqui que é meu, beleza, daqui para cá é seu, você pode. Agora, se você entra no meu espaço, não é mais permitido. Tudo é permitido quando você, eu não estou invadindo o teu espaço. Se ele invade meu espaço e é bruto comigo, com a minha família, se ele é ignorante, se ele falta com respeito, acabou. Na minha opinião, aí já não é mais, entendeu? Não adianta em nome de que seja, não existe em nome de que seja. É como você te falar assim, eu vou bater em alguém em nome da educação. Você batendo em alguém, você não está, não existe educação, existe violência. Se você vai xingar alguém em nome da comédia, você está xingando alguém, não importa se é comédia ou não. Se você está faltando com respeito em nome, sei lá, porque você se acha no direito de fazer isso, porque você está na internet, não importa. Você está faltando com respeito, só porque você está na internet, tudo é permitido. Então, não é. A gente está mostrando aqui que não é permitido você ser deselegante, você ser desrespeitoso com as pessoas. Não importa onde você esteja e não importa em nome de que.